Música Então essa aqui é a cabine mais simples Não tem nem colchão nem banheiro Mas pelo menos ficou só pra mim essa noite Tem oquecedor e alguns utensílios Uma das poucas vantagens de se vir fora do verão é escapar disso aqui Sim, existem mosquitos na Groenlândia E eles são terríveis no verão Tanto que você é obrigado a andar com uma tela dessas aqui Mosquiteiro no chapéu Porque senão não tem o que fazer Ainda bem que agora eu não precisei usar O avião é a única presença humana que eu tenho notícia Eu tô no lugar mais remoto que eu já tive no planeta Eu não bastava ser Groenlândia São quatro dias de caminhada até qualquer casa com humanos Sozinho Alguém já passou por uma situação dessa? Aranha aqui Rápido Só aqui mesmo pra subir a trilha pela cachoeira As cachoeiras, né? É um pisanágua de pescoço vermelho Que já foi registrado no Brasil, essa espécie É um ave bonito Pescoço vermelho Combina com a cor d'água Esse constante vento forte contra e gelado Ressecou meus olhos A ponto de me deixar com visão embaçada no fim dos últimos dois dias Ainda bem que eles melhoraram no dia seguinte Só que é algo preocupante Tem que tomar cuidado Mesmo com o óculos Ainda assim Esse problema aconteceu E sobre o resto do corpo Meus pés estão uma droga, né? Tem muito o que fazer Toda hora encharcado E pisando pra lá e pra cá Torto e direito Mas o resto do corpo Só com umas dores normais Os ombros melhoraram Então Seguimos em frente Achei umas frutinhas aqui Que eu acho que são a tal da baga do corvo Que ainda estão pequenas E muitas não estão maduras Mas Vamos pegar Tenho uma noção do tamanho Esse aqui é meu dedo Não tem muito gosto Mas Menos 100 vitaminas Depois dessa descida Tenho dois caminhos a seguir Tenho que decidir Ou Eu atravesso pelo rio Nesse lado Que é onde passa a trilha original Ou Eu passo por todo esse banhado enorme E no fim vai ter uma ponte Pra atravessar o rio E agora, José? É Vamos nós brejo Maldito É Travessei E agora Que é o desafio Passar por aqui Mas como minhas botas Literalmente foram pro brejo Vou nem tirar Quem sabe até limpa elas É É Meio fundo o negócio Água forte Nossa, tá bem forte a correnteza Quase que eu não segurei nem com os bastões E a água foi acima do nível do joelho Olha aqui Isso me lembrou aquela travessia que eu tentei fazer na Alasca Pra ir lá no ônibus da natureza selvagem E não consegui por três vezes E até me levou um pouco o rio Quase que eu vou pro saco Agora Agora é pegar um solzinho aqui Torcer essa meia Lembra que eu falei dos mosquitos? Pois é Aquilo já chegaram Isso aqui deve ser um inferno no verão Vai Depois do rio a trilha segue sempre junto a esse paredão aqui no Morro de Rochas É bom que quando tem área alagada dá pra simplesmente subir nele um pouco pra desviar As duas espécies arbustivas que se encontram no caminho são essas aqui O salgueiro Que eu encontrei agora há pouco um do meio altura E aberto lá na Folhas verdinhas E seguindo por esse caminho de banhado O rio vai passar por fiordes E eventualmente chegar ao mar Se juntando a outros Com esse Que é gelo E lá está minha querida cabaninha Ecalugar Niarfic Saúde Nossa Quem é que deixou todas essas pedras de rena aqui Isso aqui vale uma grana Massacre isso aqui E pra finalizar esse dia agradável Mais uma casinha grátis só para mim Que beleza Só tem banheiro Cama de casal com a vista Colchões Mesa Pia Com os restos e utensílios E o aquecedor Legal Completando aqui a missão para a qual eu me voluntariei Que é para conscientizar as pessoas A somente deixarem aqui o lixo que elas encontrarem ao longo da trilha Que o seu leve até o final Hoje a janta vai ser arroz Com lentilha vermelha E caldo de vegetais Essa é a primeira vez que eu uso caldo quinoa Sou muito fã dessas coisas sintéticas Mas a falta de tempero vai servir E caldo de vegetais E caldo de vegetais Fica